Você sabe usar o NPK da maneira correta? Se não, esse vídeo é pra você. Assista ele até o final para não errar e comprometer a vida da sua planta. Com a sua facilidade de absorção e da possibilidade de obter bons resultados mais rapidamente, o NPK está cada vez mais popular. Basta andar nas lojas especializadas para encontrar várias opções de diferentes marcas. No entanto, é preciso ter muito cuidado na utilização desse fertilizante. Para não errar no uso do NPK, você deve prestar atenção em uma coisa. A forma de uso indicada pelo fabricante. Então, leia bem o rótulo. Eu vou te mostrar três exemplos para você não errar. Como nós temos muitas rosas do deserto, acabamos comprando muito fertilizante para floração, ou seja, rico em fósforo. Então, um deles é o NPK 42012 da Vitaplan. Esse fertilizante já vem triturado, como se fosse um pó. E para usar esse NPK, você deve diluir 15 gramas em 1 litro de água. Depois, vai aplicar 100 ml somente na terra a cada 30 dias. Isso quer dizer que esse NPK vai chegar nas raízes da planta mais rápido. Contudo, sua presença no solo também será mais rápida. Já o NPK 4148, também da Vitaplan, tem outra forma de uso. Primeiro que ele não é triturado, mas sim granulado. E não deve ser diluído em água como primeiro. Uma coisa boa é que ele já vem com um dosador que vai te ajudar na hora de aplicar. E repare na indicação de uso. Uma colher de sopa de 15 gramas em vasos pequenos e em vasos grandes, 3 colheres de sopa de 45 gramas. Agora repare na frequência de uso. Aplicar de 3 a 4 vezes por ano. Isso quer dizer que esse NPK vai ficar presente no solo por muito mais tempo. Bem diferente do primeiro. E agora vamos para o nosso último NPK, o Forte Rosa do Deserto. Olha como a forma de uso já é um pouco diferente e ele é mais específico no tamanho do vaso. A dosagem dele é de apenas 8 gramas e a frequência, lógico, vai ser menor. Apenas 15 dias. E você deve espalhar o adubo sobre a terra e regar logo em seguida. Aí você vai pensar, então eu posso pegar esse adubo e diluir na água. Não, não pode. Faça exatamente como está indicado no rótulo. Todos esses NPKs têm um tempo específico para ficar no solo. Um tempo que ele vai se diluir e nutrir a planta. Se você acelerar esse tempo, vai gerar um excesso de nutrientes para a planta. E isso não é bom. Eu vou te passar algumas dicas que eu costumo fazer com as minhas plantas. Sempre aplique o NPK no solo, longe do caule da planta. Principalmente se você for usar fertilizante diluído. Outra coisa, quando for aplicar, evite aplicar no sol. Faça isso no final da tarde. Fazendo isso, você evitará que a sua planta sofra com queimaduras. Todos esses NPKs que eu mostrei são muito bons. Você pode adquirir qualquer um. Mas eu preciso reforçar que você deve seguir as indicações do fabricante. Se mesmo assim você tiver dúvidas, pegue a quantidade indicada pelo fabricante e diminua. É melhor que a sua planta demore para ter um resultado do que você comprometer a vida dela com um excesso de NPK. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um gostei. Se você não for inscrito, se inscreve. Aqui tem sempre muitas dicas sobre o cultivo de plantas. Segue a gente também no Instagram, Lá tem humor e dicas. Porque cultivar plantas é uma terapia para a vida. Até o próximo vídeo. Tchau!